E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês alguns comentários sobre o novo trailer de Capitante Tsubasa focando na seleção americana e também sobre Fairy Tail, uma nova invocação para a Lucy e também uma transformação nova para a Erza, que foram divulgadas em alguns clipes de gameplay. Mas indo aqui por parte, primeiro no caso do Capitante Tsubasa, Rise of New Champions, sai um pequeno trailer ali focando na seleção americana que é chamada no jogo de American Junior Youth. Essa seleção, ela vai ter dois personagens principais, digamos assim, aqueles personagens estrela e tudo mais, que vai ser o Blake Martin, que será o atacante, e o Sheik Aswan, que vai ser justamente o goleiro, o nome até difícil de pronunciar. Esses dois personagens aqui, eles são justamente feitos para o jogo, já que dentro do anime e do mangá, a gente tem sim a aparição da seleção americana, mas no geral são personagens que não tem uma ênfase tão grande, então talvez eles optaram por fazer originais para não fazer, digamos que, incoerências com o Kano, ele pegar um personagem irrelevante na história e colocar um especial super bolado nele, não faria tanto sentido. Então no caso desses dois aqui, eles vão ter animações, né, tanto para chutar, no caso do atacante, como também para segurar a bola do inimigo, como é o caso do goleiro que segura uma bola do Tsubasa. Então vão ter essas interações mais detalhadas para esse caso aqui. O que eu acho estranho é que, se você compara, por exemplo, com o time da Alemanha, que tem cinco personagens estrela, digamos assim, esse aqui tem apenas dois, então é uma quantidade bem menor. Eu não sei como vai funcionar os personagens de suporte desse time, por exemplo, porque a gente vê no gameplay que tem uma galera jogando com eles, já que eles não devem ter essas animações mais elaboradas, eu não sei se isso vai dar uma desvantagem para esse time, né, uma possibilidade. Ou então eles vão colocar uma animação padrão nessa galera ali, né, um chute padrão, né, que vai funcionar para todo mundo, para dar uma dinâmica melhor. Mas eu espero que esses times que tem mais personagens individualizados, como o da Alemanha e o próprio Nankatsu, que é a escola do Tsubasa, que eles não têm uma vantagem muito grande em comparação aos demais times. Mas realmente é para ver, para termos mais certeza sobre isso. Mas enfim, no caso agora do Fairy Tail, a Koei Tecmo divulgou lá no Facebook da empresa, dois pequenos vídeos trazendo novidades para a Lucy e também para a Erza. No caso da Lucy, a gente recebeu a confirmação de que o Leo, ele será uma invocação da personagem, que é uma invocação famosa dela dentro do anime do mangá, e a gente vai ver esse personagem aparecendo ali e golpeando o inimigo. Eu imagino que vai ser uma skill apenas, então ele não deve ficar ali acompanhando ela, caso você invoque, mas ele aparece, executa um ataque e vai embora. O que é interessante desse vídeo, é que pelo visto não vão ser todas as invocações que vão ficar fora de tela, porque se você pega alguns gameplays anteriores, o que acontecia? Às vezes a Lucy, ela ia chamar, né, a invocação, e apenas aparecer aquela tarjazinha que a gente vê no caso do Leo, que tem uma arte, e a invocação ia soltar um ataque, mas a gente só veria no mapa apenas o ataque e não a invocação em si. Eu imagino que eles vão fazer isso pra algumas invocações dela que não são tão famosas assim dentro de fairytale, então eles vão apenas colocar a skill, mas é legal que pelo menos as mais conhecidas, elas vão aparecer de fato ali no cenário e tudo, e vão executar um certo ataque. Ou então eles mudaram de opinião e agora vão fazer a animação pra todas as invocações possíveis da Lucy, também é uma possibilidade, já que eles ganharam alguns meses a mais pra trabalhar um pouquinho mais no jogo. Enfim, é uma coisa que a gente tem que esperar pra ver. E no caso da Erza, foi confirmado agora que ela vai ter a Benizakura, que é aquela espada, né, que é chamada de Espada das Fadas, então ela vai se transformar nessa forma e vai atacar o inimigo. Então é mais uma forma confirmada. O que eu achei interessante também nos gameplays é que a trilha sonora do jogo, ela tá muito boa, tanto a que tá na gameplay da Lucy, como também no gameplay da Erza, então eles estão fazendo um trabalho muito bom. E eu particularmente gosto das trilhas sonoras, das músicas do Estúdio Gustin. Eu já tive contato com o Blue Reflection, que é um jogo que eu zerei, do mesmo estúdio, e do Atelier Erza, que eu quero comprar, mas ainda não tive como comprar, eu já ouvi um pouco da trilha sonora e realmente você tem um tom, assim, muito bem feito, que se encaixa bem dentro dos jogos que eles estão trazendo. Então, enfim, só um pequeno detalhe. No mais, pessoal, é basicamente isso. Um grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima, jovem. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho